Alô você, Maru, vivendo no mundo. Você até pode perguntar, mas aí por que companheiro, está filmando aqui a região do Iper, né? Estou filmando aqui a região do Iper, conta o seguinte, os outros companheiros que viajam pelo mundo sempre fazem compras, né? A gente hoje, nós estamos aqui no Juazeiro e, por sua vez, está fazendo uma comprinha para a gente jantar no próprio hotel, que já economiza, né? Então, como vocês, dando uma hora, devem conhecer o Iper, né? O Iper, o Iper é bom preço, ou Valmar, né? É uma empresa americana, hoje é uma empresa americana, então, e também eu estou filmando aqui, porque a gente está fazendo umas compras ali para a gente levar para o hotel, porque serve para a janta, né? E lanche, geral. Mas também, sabe por que? Porque aqui também tem uma visão muito bonita, lá do, do, chama-se o horto, né? Ou o local onde, onde tem a estátua de Padre Céssica, amanhã nós filmaremos de lá. Veja bem, olha aqui, gente, olha. Esse lado aqui, olha, olha, deixa eu ver se eu aproximo mais. Tá vendo? Lá em cima, lá em cima, tem o Padre Cícero, e tem uma igreja que é em formato de caracol. Essa igreja já faz muitos anos, não sei como é que ela está hoje, né, lá. Eu devo lá e amanhã a gente vai, deve estar lá, amanhã lá. A imagem fica tremendo, porque está muito longe. Vou voltar aqui, aí. Aí a gente está aqui, o Hiper Bom Preço, né, no Hiper. O Hiper está aqui, aqui, no começo da entrada da cidade. Juazeiro, no começo da entrada, né? Entrada da cidade de Juazeiro. Tem o Hiper Bom Preço. Tem o Mike Donald na frente ali, e o Shopping ali na frente, nesse vídeo aqui, tem o Shopping. Lá embaixo, tá vendo? Vocês devem ver aí, vou aproximar de novo a imagem. É lá no alto, tá lá, o Padre Cícero. O Padre Cícero e a igreja. Sabe, esse pontinho em branco aqui do lado de Caia, é a igreja. A gente vai lá, amanhã eu vou filmar lá, depois vocês vão ver lá. Ok, companheiro, então é o seguinte, aqui, ó, já sei que tem McDonald's. É uma cidade, hoje, Juazeiro, é um centro comercial igual a Caruaru, né, igual a Petrolina. São, no interior do... A mesma distância daqui, pra Cumaru, é daqui pra Fortaleza, que é a capital aqui do Ceará, né, como vocês sabem. E aqui, aqui é, nada mais é do que o Bom Preço. O Bom Preço. Bom Preço antigo, que hoje é hiper Bom Preço. Bom Preço antigo, que hoje é hiper Bom Preço. Bom Preço. Bom, mais uma vez eu peço que vocês compartilhem, se inscrevam. Meu nome é Maru, e o canal é Maru Vivendo no Mundo, certo? Um grande abraço. E depois esse filmezinho vai estar lá Pra vocês assistirem no canal Um abraço